E a Lago Turismo continua distribuindo sorvete, né? Hoje nós estamos aqui no Espaço Silmara Mendes, que é a festa do Pequeno Cidadão da Pereira, estou com a Ana Beatriz. Ana, é muito gratificante fazer uma festa para essa garotada, a festa do Dia das Crianças hoje é dia 19, um pouco depois do Dia das Crianças, mas vale a pena sempre comemorar. E com sorvete eles ficam mais felizes ainda, né? Com certeza. Bom, nós estamos aqui no mês de outubro e como é o mês da criança, então nós estamos comemorando a nossa festa agora dentro do mês. E sempre o povo madonense, coração maravilhoso, coração solista. E estamos realizando a nossa festa esse ano aqui, a festa das crianças aqui no Espaço Silmara Mendes, que nos cedeu aqui o espaço, as crianças estão adorando. Então estão jogando bola, hoje o tempo colaborou também, né? O tempo está, né? São Pedro colaborou, então assim, está um dia maravilhoso. Eles estão aproveitando o espaço, jogando bola, estão dançando, jogando dama, entraram na piscina, estão fazendo, ocupando todo o espaço de todas as formas possíveis. Então a Triângulo do Sol também proporcionou um pouco de sorvete, alágua e durismo. Então bolo, chocolate, algodão doce, pão com presunto e queijo prato. Então a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Alimentação, através também da Secretaria de Educação, então de todas as formas, doce eles vão estar ganhando. Estão contribuindo para que eles tenham um dia diferenciado, voltado à infância. Esse resgate é muito importante, então estão na alegria total e plena. É o que a gente quer hoje propiciar eles. Excelente. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá para o projeto Pequeno Cidadão do Paraíso agora. Vem comigo. Chegamos aqui no Paraíso, deu tempo de chegar até antes do almoço, estamos aqui com a Tânia. Tânia, que bacana a gente poder contribuir com a garotada no mês de outubro, é mês das crianças, né? E a Lague Turismo está dando também sorvete para a galera aqui do Paraíso. A gente não podia deixar de fora o Paraíso de jeito nenhum, né? Ai, que bom. Eu agradeço desde já essa parceria, né? As crianças estão adorando, hoje está calor, está um dia propício para se refrescar com o sorvete. E vocês vão poder verificar a alegria deles. Muito obrigada. Ô, Tânia, aqui no Paraíso, a gente vê, estou sempre aqui, a gente está sempre pegando o projeto Pequeno Cidadão como base. Que gostoso que é poder saber que essa garotada está se divertindo, mas aprendendo também aqui no Paraíso. É, o foco é a arte e educação. É sempre a aprendizagem através da arte, né? O esporte. Então, elas estão sempre em contato com o esporte, passeando. As pessoas estão com viagem programada já, vão conhecer o Museu da TAM, né? Estão sempre procurando explorar os portões, atrás dos portões, né? Não só dentro do projeto. Isso ajuda na socialização delas. Então, sempre que possível, além do trabalho feito aqui, que é todo coordenado pela Secretaria de Educação, nós vamos também fora levá-los para viagens e sempre viagens educativas, né? Para ajudar no processo de socialização deles. Isso é bacana. Então, a gente agradece a Lague Turismo, que fica na rua São Lourenço, entre as 7 e a 15 de novembro, como você está vendo. Valeu, galera da Lague Turismo, pelo presente aqui para a garotada, tanto do Pequeno Cidadão aqui do Paraíso, quanto o Pequeno Cidadão lá da Vila Pereira. É a TV Processo mostrando para você tudo o que acontece na cidade. E a TV Processo mostrando para você tudo o que acontece na cidade. Obrigado.